Música Era um galinho de flor tão pequeno de se ver Era um galinho de flor que não queria crescer Eu não quero crescer não, quero ficar na terra enfiado Meu pai já virou carvão e mamãe Se tornou um cabo de machado Eu não quero crescer não, quero ficar na terra enfiado Meu tio hoje é um balcão e titia Se tornou um grande armário Eu não quero crescer não, quero ficar na terra enfiado Vovó é tábua de chão e vovô Carrega nas costas do telhado Era um galinho de flor tão pequeno de se ver Era um galinho de flor que não queria crescer Eu não quero crescer não, quero ficar na terra Eu não quero crescer não, quero ficar na terra Eu não quero crescer